Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 5 da lei orgânica do município de Miracema. Galerinha, seguinte, aqui embaixo na descrição existe um pacote de questões que você vai se apaixonar. São 150, 120 questões, juntando tudo, né? São 120 questões, das 50 questões da lei orgânica, 50 questões do estatuto e 50 questões do plano dos cargos e vencimentos. Todas as questões são comentadas e todas as questões são baseadas em questões que já caíram em provas anteriores da banca. Então você tem um material aí, pelo menos da parte de legislação específica. Se você quiser solicitar, né? A gente já tem também português, raciocínio lógico, informática. Se você quiser solicitar o material completo, que envolve português, matemática, informática, legislação específica e a parte específica do cargo, o meu WhatsApp também vai ficar aqui embaixo e você pode solicitar, tá? Claro que a parte específica a gente vai levar um tempo aí, se a gente não estiver pronto aqui, beleza? Show! Vou pedir encarecidamente que você deixe seu like, deixe seu comentário, deixe também a sua inscrição para você sempre receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, tá bom? Se você quiser solicitar mais aulas, meu WhatsApp também vai ficar aqui embaixo. Tiago, quero mais aulas, tá bom? Não quero mais, tá horrível. Pode entrar em contato comigo que a gente, como diz um amigo meu, é sem... É sem dublê, né? É online e sem dublê. É assim que ele fala. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à aula 5. E a gente vai falar hoje aqui do artigo 18, que ele vai falar o que aqui pra gente? A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município, obedece que princípios? O limpe, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Tá até faltando uma aqui, porque provavelmente a lei orgânica é um pouco mais antiga. Então, ela tá desatualizada. Mas já tem um ezinho aqui, tem um outro e aqui, que aí forma o limpe, né? Quem já é acostumado, aí já cria esse mnemônico. Então, a administração, ela é direta, né? A administração pública direta e indireta. Então, aqui, a direta, ela tá se referindo aos órgãos que integram a estrutura central da administração. E são vinculados diretamente a quem? Ao poder executivo municipal. Aí vai incluir a secretaria, né? O departamento, a prefeitura. E a indireta diz respeito às entidades dotadas de personalidade jurídica própria vinculadas ao poder executivo, mas com autonomia administrativa e financeira. Então, a gente tá falando de quem? Das autarquias, das fundações públicas, da sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, as autarquias são entidades da administração pública indireta que executa atividades típicas do Estado, com autonomia administrativa e patrimônio próprio. São as agências reguladoras, instituições de ensino público, né? Então, isso faz parte da administração indireta. Tem as fundações públicas, que são organizações com personalidade jurídica própria, criada para fins específicos do interesse público, como educação, saúde, cultura. As fundações públicas podem ser de direito público ou privado, dependendo ali da sua origem e vinculação. A sociedade de economia mista também, que são entidades que têm capital composto, trabalha de forma híbrida, né? Então, a sua criação é autorizada por lei para exploração de atividades econômicas. Então, exemplo pode incluir ali empresas que atuam em setores de transporte, energia, comunicações. E tem as empresas, as fundações, né? Que geralmente são empresas que trabalham com ONGs, né? São ONGs que trabalham também associadas à administração pública do município. Então, algumas são privadas, mas tem uma ligação com o governo e outras são criadas para o interesse público. Beleza? Então, aqui, obedece esses princípios. Quais são os princípios da legalidade? A legalidade está ligada a o quê? A lei. A administração pública deve agir conforme a lei. A impessoalidade. A impessoalidade é o quê? As ações devem ser impessoais, né? Sem favorecimentos ou discriminações. Moralidade. As ações devem ser, devem pautar-se ali pela ética, pelos valores morais. E a publicidade, as atividades administrativas, devem ser transparentes, acessíveis à sociedade. Então, aqui, em resumo, aqui ele está dizendo a importância dos princípios norteadores ali da administração pública no âmbito municipal. Ele está mencionando as diferentes formas de organização da administração direta e indireta, cada uma com suas características e finalidades específicas. Beleza? Então, até aqui está tudo bem, né? Então, aqui, os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis aos brasileiros e preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, aqui também é muito tranquilo o entendimento, né? Então, aqui, a primeira parte, ela vai estabelecer que cargos, empregos e funções públicas, cargos, a gente sabe, né? Cargos é aquele que você faz concurso, emprego, pode ser, você pode até passar num concurso para ser seletista, né? Para ser CLT. E as funções públicas são abertas aos brasileiros que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Quais são esses requisitos? Tem mais de 18 anos, está, né, no gozo de suas... de suas... né, tem o direito de votar, tem o direito de ser votado, que seu título de eleitor esteja em dia, que ele, né, que ele votou nas últimas eleições, que ele está, né, apto física e mentalmente, então, precisa existir esses requisitos, né? Além de ser brasileiro, tem esses requisitos estabelecidos em lei. Então, significa que, em princípio, qualquer cidadão brasileiro pode concorrer a essas posições, desde que cumpra esses critérios determinados pela legislação. Então, a segunda parte do texto, ele fala aqui, ó, assim como os estrangeiros. Então, os estrangeiros na forma da lei. Então, qual é a grande diferença? Aqui, os estrangeiros também podem ter acesso às posições, mas de acordo com o que estiver previsto na legislação. Então, isso indica que a lei, ela pode estabelecer condições específicas para participação de estrangeiros em cargos públicos municipais. Então, tais condições podem incluir o quê? Requisitos de residência, obtenção de visto ou outras determinações legais. Beleza? Então, aqui ele fala, o texto, ele está refletindo aqui o princípio da igualdade. Ele está assegurando que tanto os brasileiros quanto os estrangeiros possam concorrer aos cargos públicos, desde que atenda os critérios estabelecidos. Beleza? Então, show de bola. Então, a gente vai colocar sempre os artigos que mais são cobrados em prova. Então, você vai perceber que eu vou pular alguns artigos, tá? Então, a investidura em cargo ou emprego público municipal depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Na forma prevista em lei, é salvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, aqui você vai ficar atento para duas coisas, né? Você vai ficar atento que a investidura em cargo público, né? Ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. A banca, ela vai te confundir aqui nessa parte. Ela vai colocar a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos. Então, tá errado. Então, você tem que prestar atenção nisso aqui, tá? É de provas, é só provas. Você vai lá, faz a prova, é aprovado, acabou, todo mundo fica feliz. Ou de provas e títulos, ou seja, você faz a prova. Esses títulos podem ser tanto eliminatórios quanto classificatórios. Os eliminatórios, se você não entregar os títulos, vão ser eliminado do concurso. Os classificatórios, você se entregar, a sua pontuação vai subir. Quais são esses títulos? Pode ser seu diploma, algum curso que você fez de especialização, né? Um curso de pós-graduação. Ele vai te dar uma pontuação a mais, além da pontuação que você já tem na prova, tá? Então, é de provas, só provas, ou de provas e títulos. Não pode ser de provas e títulos. É prova, só prova, ou prova e também vai ter os títulos, tá? Beleza, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Então, a prova tem que ser de acordo com a complexidade do cargo. Se é uma prova de nível médio, vai ter uma complexidade. Se é uma prova de nível superior, vai ter outra complexidade. Então, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações. Então, toda investidura de cargo público é por meio de concurso público. Porém, existe uma exceção. Que exceção é essa? É os cargos comissionados. Os cargos comissionados é de livre nomeação e livre exoneração. Então, o prefeito pode escolher você para ser nomeado para um cargo em comissão. Que geralmente são cargos de chefia. São cargos que você vai chefiar. Então, é de livre nomeação. Eu, prefeito, estou nomeando fulano de tal para ser um diretor, por exemplo. E eu, como prefeito, também posso ter o poder de retirar você sem a necessidade de um ato administrativo. Sem a necessidade de nada, como acontece no cargo efetivo. Para você sair, se você é um concursado e você já é estável, já passou ali pelo estágio probatório, já ganhou sua estabilidade, para você sair só com... Ou aconteceu alguma coisa, a administração abriu um inquérito dentro da administração, ou foi um crime que você cometeu e aí, se foi transitado e julgado, você é retirado do cargo. Você é exonerado, você é demitido do cargo. Mas isso você tem direito à sua defesa. Então, se, por exemplo, você agrediu alguém, mas percebeu-se depois que essa agressão foi por legítima defesa. Então, você só perde o cargo efetivo se for por ordem judicial transitada e julgado, ou se foi um ato administrativo. que alguma coisa que você fez, sei lá, faltou mais de 30 dias, ou você cometeu um ato de improbidade administrativa. Então, só nesses casos é que você é retirado do cargo. Mas existe todo um processo, é muito difícil. Uma pessoa, às vezes, quando a pessoa trabalha e ela é estatutária, ela tem ali a sua estabilidade, dificilmente ela vai sair do cargo. Só se ela pedir para sair, ou se acontecer uma coisa muito grave para ela poder sair. Beleza? Então, a investidura de cargo acontece provas ou de provas e títulos. Não esquecer, porque a banca vai te confundir nisso daí. Beleza? Então, o prazo de validade do concurso público é de até dois anos prorrogável uma vez por igual período. Então, no seu edital, vai ter lá o prazo de validade do seu concurso. Qual é o prazo de validade do seu concurso? É um ano? Então, vai ser prorrogável por mais um ano. Ele está dizendo que o prazo de validade do concurso é de até dois anos. Isso significa que não são todos os concursos que têm esse prazo de dois anos. Pode ter concurso, por exemplo, que tem um prazo de seis meses. E aí é prorrogável por mais seis meses. Então, o prazo de validade do concurso tem um limite, que são dois anos. Pode prorrogar por três anos? Não pode, só dois anos. Pode prorrogar por um ano? Pode. Pode prorrogar por um ano e meio? Pode. Como é que acontece essa prorrogação? Você faz a prova. Passou. Aí você vai aguardar ser chamado. Como é que você é chamado? O prefeito vai dizer que aquele concurso foi homologado. Ou seja, foi homologado, todo mundo já fez a prova, foi homologado. Agora é só aguardar todo mundo ser chamado. Assim que ele é homologado, aí você aguarda o seu nome sair no diário oficial para você ser chamado. Dentro desse período, se você tiver passado dentro do número de vagas, você vai ser chamado mais rápido. Se você não tiver passado dentro do número de vagas, você vai ficar numa coisa chamada cadastro de reserva. Então, esse cadastro de reserva, dentro desse prazo aqui do concurso, você pode ser chamado até lá. Então, vamos supor que você passou no concurso E hoje. Aí o prazo do concurso é de um ano. Aí você não passou dentro do número de vagas. Você vai aguardar um ano até ser chamado. Passou um ano, você não foi chamado. Aí pode ser que prorrogue esse por igual período, por mais um ano. Aí você tem mais um ano de esperança para aguardar. Ah, Tiago, mas o meu concurso é de dois anos. Então, beleza. Se é de dois anos, você vai aguardar dois anos. Se prorrogar, você ainda está com esperança. Se não prorrogar, aí perdeu a validade e você não tem mais esperança nenhuma. Tá? Mas a banca gosta de confundir isso daqui. Ela gosta de dizer que a validade de todo concurso é de dois anos. Não, existe validade de um ano, de seis meses, de um ano e meio. Mas cada um vai prorrogar por igual período. Tá? Ele vai prorrogar por igual período. E dentro desse período é que você pode ser chamado. Alguém se aposentou, né? Alguém foi exonerado, alguém pediu demissão, alguém foi para outro cargo. Aí dentro desse período você pode ter essa esperança de ser chamado também. Durante esse prazo improrrogável, que a gente vai falar aqui nesse inciso, previsto no edital de convocação, Então, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos devem ser convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos ou emprego na carreira. Então, se o concurso foi homologado, está dentro do prazo, então só pode ser chamado não. A priori é que seja chamado quem foi, quem passou no concurso anterior. Então, assim, está dentro do prazo de validade o concurso. Se está dentro do prazo de validade, é obrigatório eles chamarem quem foi, quem passou no concurso anterior. Algumas pessoas dizem que pode se abrir outro concurso antes de se acabar a validade. Mas eu sempre friso, pode abrir, mas para outro cargo, não para o mesmo cargo, não para os mesmos cargos, que aí está dentro da validade e ainda tem gente para ser chamado. Então, a prioridade é quem passou no concurso, tanto no número de vagas como fora do número de vagas. Você ficou no cadastro de reserva. E aí, dentro desse período de validade do concurso, você pode ser chamado com prioridade, porque você está na frente de quem chegou depois. Beleza, então. Então, aqui, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, aqui, o que ele está falando? Existem três tipos de funções, para você não confundir. Essa função de confiança é diferente de cargo de confiança. Então, não confunda cargo de confiança com função de confiança. Então, são três formas. Você pode ser concursado, efetivo. Você pode ser cargo comissionado, aquele que o prefeito escolhe, livre nomeação e exoneração. E você pode ter uma função de confiança. Então, no efetivo, você é efetivo. Você foi lá, passou no concurso e se tornou efetivo. No cargo em comissão, é aquele que o prefeito escolhe. E na função de confiança, tem lugares que não têm a função de chefia, que não criaram essa função. Não existe um chefe para aquela função. Aí, o que eles fazem? Eles têm... Ele pega alguém efetivo, alguém de lá de dentro, e transforma nessa função. Então, a pessoa pode exercer, inclusive, as duas funções. Pode exercer a função dele, do cargo efetivo, e a função de confiança, que ele provavelmente vai exercer algum cargo de chefia. Diretor, chefia, assessoramento. Ele vai ter esse cargo. Então, ele é exclusivamente... Presta atenção nesse exclusivamente, porque a banca pode te pegar aqui também. Função de confiança é exercida exclusivamente para cargos efetivos, para cargos de ocupantes, de pessoas que já estão lá dentro. O cargo em comissão, não. O cargo em comissão, o prefeito pode pegar alguém que está lá fora, ou alguém que está dentro. E esse alguém que está dentro, existe um percentual mínimo para ser chamada essas pessoas de dentro. Então, existe também um número de pessoas ali dentro que vão ser chamadas para trabalhar em cargos de chefia num cargo de comissão. Então, cargo é diferente de função. Para você não se confundir. Porque a banca pode colocar função de confiança, cargo de confiança. Então, para você tomar esse cuidado, para você não se confundir na hora da prova. Então, essas funções de confiança e esses cargos de comissão, eles são apenas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Então, aí está tranquilo. É garantido aos servidores públicos o direito à livre associação sindical. Então, isso aqui é super tranquilo. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O servidor público tem o direito de ter a greve. Só que não existe essa lei específica. O que essa lei vai dizer? A greve vai ser assim, 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 assim. Não existe essa lei. Você tem o direito de tirar. Na iniciativa privada, existe uma lei específica que o funcionário pode exercer esse poder de tirar uma greve, de fazer uma greve para reivindicar ali seus salários, reivindicar alguma coisa que ele acha que está faltando. No funcionalismo público também. Só que essa lei não existe ainda. Beleza? A autoridade administrativa, no exercício de suas funções, que é ocasionar embaraço à liberdade, lá da associação sindical, será em curso em crime de abuso de autoridade. Então, se você é uma autoridade e está impedindo ali, está embaraçando, está atrapalhando a liberdade de associação sindical, você pode ser condenado por abuso de autoridade. Beleza? Então, deixa eu... Vou pular aqui alguns incisos, que para você pode dar uma lida depois. Esse aqui, ele está arriscado, galera. Está arriscado, mas ele ainda está valendo. Tá? Aqui é uma constituição da lei orgânica que está atualizada. Agora, eu não sei se isso daqui vai valer, mas eu sempre acho que vai valer, porque é uma lei, né? A lei orgânica, ela está baseada na lei estadual, está baseada na Constituição. Então, o artigo da Constituição que diz, ele fala sobre isso, né? Ele diz que é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. O que é vedado? Vedado é proibido. E o que é acumulação? Acumulação é você acumular uma roupa em cima da outra, você está acumulando, né? E o cargo é a mesma coisa. Você está acumulando um cargo em cima do outro. Não pode fazer isso. Então, já pensou que todo mundo ia trabalhar, ia ter três cargos, todo mundo ia ser rico e ia ser uma maravilha, né? Então, não pode ter acumulação de cargos. Agora, existe uma exceção. Qual é a exceção? Dois cargos de professor. Pode ser professor municipal, pode ser professor estadual. Então, você pode trabalhar dois cargos de professor. Independe, pode ser municipal, pode ser estadual, você pode trabalhar nessa função em dois lugares. Não ao mesmo tempo, porque ele diz que tem que ter uma compatibilidade de horários, tá? Então, beleza. Aí tem também aqui de um cargo de professor e outro técnico científico. Então, você pode ser um professor, pode ser um cientista também. Então, você pode também ter essas duas funções. E dois cargos privativos de médico. Você pode também ter dois cargos privativos de médico, observando, em qualquer caso, o dispositivo na Constituição Federal, no artigo 37, tá? Beleza. Então, aqui... Eu acho que eu vou ficar por aqui. Por quê? Porque a gente sempre coloca os incisos, os artigos, os incisos, que são mais cobrados. Então, eu gosto muito de colocar sempre vocês aí na cara do gol. E para a gente não perder muito tempo, eu vou parar por aqui. E a gente continua na próxima aula aí. Essa aula maravilhosa. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, também deixe o seu comentário. E se inscreve no canal para você receber as notificações. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!